Estamos conversando agora há pouco, inclusive, com o delegado que está aqui ao nosso lado. Tem gente com uma índole em todas as profissões, em todas as áreas, infelizmente. Aí é o momento que a polícia chega com esses dois servidores, Silvia, que tentaram aí dar um golpe de 60 mil. Por que golpe, Fred? Porque eles usaram informações e documentação adulterada, falsa, para tentar conseguir esse empréstimo. Seriam dois aí, um no valor de 21 mil e o outro no valor de 42 mil. Mas o delegado está aqui ao meu lado, porque nós estamos mostrando a situação de dois presos, né, doutor? Só que pode ter mais pessoas envolvidas nesse esquema fraudulento. Boa noite, doutor. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. De fato, ontem a equipe nossa lá da DEIC recebeu informação por parte de um correspondente bancário no sentido de suspeitar da conduta de pessoas, servidores públicos, que iam até aquele estabelecimento solicitar o consignado. Após averiguar e confrontar as informações, sobretudo dos contra-cheques que eles tinham, percebeu-se que aqueles contra-cheques apresentados para dar origem, para conseguir alcançar o empréstimo consignado, eram falsificados. Basicamente, três elementos eram modificados no contra-cheque apresentado. Era o tipo do cargo, o cargo e a data de exercício naquele cargo. Qual que é a finalidade de fazer essa alteração? Ao alterar o tipo do cargo, no primeiro caso era um vigilante penitenciário temporário, o vínculo dele é temporário. E no segundo caso era uma pessoa com cargo em comissão. Ambos não davam, segundo o banco, condição para a obtenção desse consignado. Dessa maneira eles alteravam para cargo efetivo, possibilitando assim o empréstimo. Agora, delegado, é um esquema realmente que a intenção realmente não era boa, porque se possivelmente se adulterou esse documento, a intenção nem era pagar, de repente seria isso. Agora, além desses dois presos, outras pessoas também se valeram desse esquema fraudulento. Exatamente. Além dos dois que nós já autuamos ontem flagrante pelo crime de uso de documento público falso, também já identificamos outros cinco servidores públicos que se utilizaram do mesmo artifício, do mesmo expediente. E esses, inclusive, já receberam o valor econômico pretendido, o empréstimo visado. Além deles, também identificamos os captadores, ou seja, os intermediadores desse sistema. Ou seja, eram pessoas que procuravam pessoas nos órgãos interessadas no consignado. E ao conseguir essa intermediação, eles ainda cobravam uma porcentagem de 15% sobre o empréstimo conseguido lá na frente. Delegado, nesse caso, sendo um agente público, o senhor que é da lei conhece muito bem, o que pode acontecer com esse servidor público? Ele põe, inclusive, em risco o próprio cargo dele nessa situação, não é verdade? Sem dúvida. Eles correm o risco de sofrer penalidades administrativas, em processo administrativo. Já no âmbito penal, eles estão respondendo por hoje documento público falso, que vai dar uma pena de dois a seis anos de reclusão. Silvier, Silvier, tanta gente estudando, gente honesta estudando para conseguir passar no concurso público, que a gente sabe que não é fácil. Aí quem está lá dentro, há algumas pessoas que acabam trilhando por esses caminhos errados e tentando se aproveitar desse cargo público para ganhar um pouquinho mais, para entrar fora da lei aí e acaba sendo preso nesse caso, né Silvier?